O município de Tupanceretã, conhecido como capital gaúcha da soja, sediou na manhã deste sábado a 12ª abertura oficial da colheita do grão. O evento reuniu produtores, empresários e políticos para celebrar uma das maiores safras da história no estado. A expectativa de aumento de produtividade de 4% na colheita, ou seja, o trabalho feito por todos os nossos produtores, aumentando produtividade, consequentemente renda e gerando emprego no nosso estado. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja no país. Apesar das chuvas intensas de setembro e outubro terem prejudicado parte das lavouras, a expectativa de produção desta safra indica aumento na produção de 9%, com 18,7 milhões de toneladas do grão. Se for concretizada, poderá ser a segunda maior safra da história do estado. Em números no total, a soja vai fazer uma grande contribuição econômica para o nosso estado, até na parte da exportação. Então a importância agora dessa abertura da colheita em Tupanceretã, e principalmente que é uma cultura que é cultivada em todo o nosso estado, representa, assim, a força da agricultura dentro do nosso estado, e principalmente a força dos nossos agricultores perante a economia do Rio Grande do Sul. Nesta edição, foram destacadas a necessidade de investimentos nas estradas da região e de desburocratização para projetos nas propriedades rurais. O papel do estado do Rio Grande do Sul é, entre outros, de poder ajudar a reduzir custos de toda a operação, evidentemente, isso está ligado também à necessidade de melhores estradas. Não é à toa que nós lançamos agora um programa de parcerias com a iniciativa privada para viabilizar investimentos na nossa logística, na estrutura do Rio Grande do Sul, não apenas nas estradas, mas também na hidrovia, tudo isso para melhorar a condição de escoamento da produção do estado do Rio Grande do Sul.